Olá, nono ano! Bom dia! Hoje é terça-feira e, como toda terça-feira, lembre daquelas aulas que vocês têm, que é gramática, matemática, informática e biologia. E as aulas, nessa videoaula, acontecerão nessa mesma sequência. A primeira aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane. A segunda aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. A terceira aula de informática, ministrada pelo Mr. Gleidson. E a quarta aula de biologia, ministrada pela Miss Val. Pessoal, como ontem, estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, caso você tenha que voltar nessas aulas em algum momento do dia ou da semana. E junto está a sua agenda de homework. Lembrem-se de passar para a agenda de vocês. Bons hábitos! cursos. Pessoal, no mais, nos colocamos à disposição, tá? De cada um de vocês. Podem nos procurar lá pelo WhatsApp ou pela nossa sala de aula no Google Classroom. Pessoal, ótima terça-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus! Música Bom dia, nono ano. Tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 9 de junho. A gente está passando rápido. Nós estamos seguindo aí o horário de aulas presenciais. É o nosso horário que seria se nós estivéssemos aí lá na escola, mas seguindo de forma virtual. Sempre fiz isso com vocês para ficar bem claro aí de que as nossas aulas estão seguindo como se nós estivéssemos lá na sala presencial, tá? Então, hoje, nós estaremos aí corrigindo... São duas aulas, né? Nós estaremos corrigindo os exercícios da página 88 e 89. Depois, em seguida, iremos responder os exercícios da página 90 e 92 e para a página 93 e 94. Esses exercícios são os exercícios finais aí dentro de análise sintática aí com relação a... Ações subordinadas adverbiais, que é o conteúdo que nós estamos estudando, né? em gramática, tá bom? Então, nós já estamos finalizando aí o nosso motolivro didático, né? A nossa apostila, tá? Então, vamos aí corrigir, meninos. Vou aumentar o tamanho da letra aqui, pra ficar mais claro, né? Um pouquinho demais. Aqui, eu já expliquei pra vocês, naquele material que eu coloquei nos slides, tá? Foram da aula passada. Então, a nossa correção começa aqui na fase 88. Vou aumentar um pouquinho mais a letra. Então, aqui nós iremos corrigir, né? A nossa correção aí de hoje, do dia 9 de junho. Vamos lá, meninos. 1. Leia o trecho a seguir de um texto que conta como surgiram os X-Men. X-Men criados em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby para Marvel. A maioria dos heróis pertencentes ao grupo X-Men não passam de pessoas que nasceram com algum tipo de mutação genética, o que os tornam sobre-humanos em dezenas de formas diferentes. Embora perseguidos pelos preconceitos da opinião pública, ainda assim esses heróis lutam pela justiça. Então, é da Rosana Rios aí, de um livro chamado Histórias em Quadrinhos, Quando a Ficção Invade a Realidade. Letra A. Você conhece os X-Men? Os X-Men? Já assistiu filme? Ao desenho? Ou leu histórias em quadrinhos desses personagens? Então, é uma resposta pessoal. Eu já vi o filme, tá? Então, aí cada um já viu o filme, já leu, já conhece algum lugar do desenho. Por que os X-Men estão considerados sobre-humanos? Por quê? Porque as mutações genéticas que eles têm, tornam eles diferentes do restante dos seres humanos e os deixam mais fortes em alguns aspectos. Então, cada um tem mesmo um superpoder, né? Isso de acordo com a mutação que ele tem. C. Sublima o texto, a oração principal em relação à seguinte oração. Embora perseguidos pelos preconceitos da opinião pública. Qual que é essa oração que eu te pedi no qual? Oração principal. Essa que foi colocada aqui é a subordinada. E aqui tá pedindo a... Gente, subindo o texto, a oração principal. A oração principal é essa aqui, ó. Ainda assim, esses heróis lutam pela justiça. Letra D. A oração subordinada expressa qual circunstância em relação à principal? É uma situação de quê? De circunstância, de concessão, né? Porque apesar de uma ideia contrária ao fato expresso na oração principal, que é lutar por justiça, não impediu que este ocorresse. E. Qual é a palavra que estabelece essa circunstância? Classifica. Então, a palavra é embora e ela é uma conjunção subordinativa. Vimos esse conteúdo a alguns meses. F. Classifique sintaticamente essa oração subordinada. Nós já sabemos que é uma oração subordinada adverbial, o quê? Concessiva, porque ela estabelece o quê? Uma concessão. Isso através aqui, né, da conjunção subordinativa, embora, né, que ela expressa aí concessão. Dois. Leia a tirinha. Aqui nós temos uma tirinha. Vamos ler ela aqui. Cosmonauta, Spiff Valente, explorador interplanetário, espiona um zarg. Spiff calibra sua pistola laser para parar a notar. Calvin, se você tirar, se você tirar essa liga em mim, eu arrastarei seu traseiro até a sala do diretor tão rápido que você vai achar que fez uma viagem no tempo. Olha as imagens. Observando a tirinha, é possível afirmar que Calvin realmente é um cosmonauta em outro planeta? Explique. Não. Não é, meninos. No terceiro quadrinho, é possível ver que o Calvin, ele tá onde? Na sala de aula, né? Ele tá aí imaginando, fantasiando, imaginando aí que ele é um explorador interplanetário. E o professor dá um grito aqui com ele, né? O que a pistola laser que Calvin imagina na realidade é um estilinho, né? Aquele brinquedo que tem um comato de um Y, né? Que tem um elástico amarrado e que você coloca uma bolinha, uma pedra e utiliza pra acertar alvos. C. Você lê a frase. Calvin, se você atirar em mim, se você atirar em mim, desculpa, se você atirar essa liga em mim, eu arrastarei seu traseiro até a sala do diretor tão rápido que você vai achar que fez uma viagem no tempo. Quais são as relações de sentido estabelecidas pela conjunção e pela locução conjuntiva ainda, sabe? Olha só. A conjunção, se, ela estabelece uma relação de sentido e de condição. E a locução tão, tão que, ela tem uma relação aí de consequência. Letra D, reescreva a fala do terceiro quadrinho, substituindo a conjunção se por outro equivalente e fazendo as adaptações necessárias. Calvin, se você atirar em mim... Calvin, calma, desculpa, gente. Calvin, caso você atire essa liga em mim, eu arrastarei seu traseiro até a sala do diretor tão rápido que você vai achar que fez uma viagem no tempo. Então, a conjunção que foi trocada aqui foi o se, né, pelo tasmo. 3. O trecho do conto descreve um robô chamado Alterwood W3 ou Walter, criado pelo doutor Macedo. Letra A. Antes de corrigir, eu vou ler aqui com você, tá? Não fosse pelo olho único na testa de Walter, a célula fotossensível que podia girar para todos os lados. O robôzinho teria uma forma quase humana. Um proto-hominídeo pequeno, um homenzinho em miniatura, já que o corpo de Walter, é extremamente coberto por uma liga plástica, aluminizada, levíssima. Não teria mais de 60 centímetros de altura. Um pródigo como aquele, e que era pouco maior que um bebê recém-nascido. Quando fala aí, liga plástica aluminizada, é um plástico que tem uma cor aí de alumínio, tá? Do Pedro Bandeira, ai que delícia de robô. De acordo com o trecho ali, ele identifica no robô a característica que o distancia da aparência humana. Então, nós temos aí o quê? Ele só tem um olho, que é no meio da testa, que na verdade é uma célula fotossensível, que fica girando para todos os lados. É como se fosse uma câmera de celular, só que ela fica girando. Seguindo aí, em descrições, utilizam-se comparações para que o leitor imagine claramente o objeto, o local, a pessoa descrita. No comentário, E era pouco maior do que um bebê recém-nascido. O narrador compara um robô a quem? Qual a expressão que estabelece a circunstância de comparação? Então, ele faz, ele compara o robô com um bebê, né? Um recém-nascido. E para que haja essa circunstância de comparação, ele utilizou aí a expressão pouco maior do quê? E a letra C, identifique e copie uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, olha só, pouco maior do que um bebê recém-nascido. Então, é uma oração subordinada adverbial comparativa, porque ela fez uma comparação, né? Por meio de quê? De uma expressão que tem valor de um adverbio, né? E essa expressão aí, né? Um pouco maior do quê, tá? Aí agora, são as atividades de casa, ou as atividades de sala que vocês estarão fazendo aí, que tá da página 90 até 92. É seguindo esse conteúdo. É seguindo aí as explicações que eu falei na visual a passada, as classificações e as orações adverbiais. Inclusive, tem até aqui, ó, esse exercício de número 5, é pra você fazer essa classificação, tá? E aí, aqui na 91, pontuação nas orações adverbiais. Ela está relacionada aos sinais de pontuação aí, que nós já vimos também. E pra casa, começa aqui, ó, os períodos a seguir não são pontuados. Junto com o colega e pontua quando necessário. Vai, não vai juntar, né? Vai vir sozinho aí. Mas é pô, vírgula, pô... Pô, exclamação, ponto final, tá? E aí, os exercícios, eles vão até aqui, ó. Até nessa parte aqui. Porque aí, aqui na 94, já finaliza, né? O nosso conteúdo aqui da pochila. E aí, na próxima aula, nós iremos corrigir. Amanhã, nós temos uma live. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à resolução dos exercícios, anotem aí e... E levem pra... O momento que nós estivermos aí reunidos ao vivo. Tá? Combinado? Então, meninos, beijo pra vocês. Um ótimo dia. Tudo de bom pra cada um de vocês. E até amanhã durante a live. Qualquer coisa, é só me procurar. Tchau, tchau. Fala, galerinha. Beleza? Então, a gente terminou aquele conteúdo, né? De funções. Agora a gente vai entrar numa parte mais de estatísticas. E aí, quem quiser acompanhar, tá na página 67. A gente vai começar o capítulo 5, que é o tratamento da informação. A gente vai aprender a mexer com tabelas, gráficos e analisar isso aí. Tá? Então, a gente começa aí com variáveis e estatísticas. Tá? Nas pesquisas, gente. Cada elemento investigado é chamado de variável estatística. Ou simplesmente variável. Como por exemplo, esse do livro aí, ó. Pesquisa realizada por uma loja. Aí tem o nome. Grau de instrução. Estado civil. Número de filhos. Altura. E massa. Tá? Bom, as variáveis, elas podem ser divididas em dois tipos. Então, vou pôr aqui, ó. Tem. Vou pôr aqui. VAR-I-A-Lês. As variáveis, elas podem ser divididas em. Variável quantitativa. Vem de quantidade, né? Variável quantitativa. E qualitativa. Vem de qualidade. Tá? Então, pode ser dividida nessas duas. O que que é, nesse gráfico, o que que são as quantitativas? Bom, as quantitativas são todos aqueles resultados que mostram quantidade. Que você consegue contar em números, tá? Então, tem. Número de filhos. Altura. Só lembrar de quantidade. Massa. O que mais? Só. Só. Então, são esses três. E qualitativa. O que que é? É tudo aquilo que a gente consegue dar uma classificação, tá? Pra algum tipo de pessoa, coisa. Então, seria o grau de instrução, né? Grau de instrução. E estado civil. Beleza? Seriam essas duas, tá? Só que, dentro da quantitativa, a gente tem as discretas e as contínuas. Tá? Então, vou pôr aqui, ó. Um, dois. Aí tem discretas e contínuas. E dentro da qualitativa, a gente tem as nominais, a nominal e a ordinal. Tá ok? Beleza. Então, vamos começar ali na quantitativa. O que que são essas discretas? A variável quantitativa de discretas são medidas por meio de contagem. Como a variável número de filhos. Então, é tudo aquilo que a gente consegue contar, né? Zero, um, dois, três. Como se fosse, é, números de telefone que essa pessoa tem. Quantos celulares a pessoa tem. Tudo que você consegue contar. Então, essas são as discretas, tá? Então, dessas aqui, qual que entra? Entraria o número de filhos. Correto? Que é o que a gente consegue contar. Então, nessa daqui, entraria o número de filhos. Já nas contínuas, são obtidos por meio de uma mensuração. Como, por exemplo, as variáveis de altura e massa. Então, aqui entraria altura e massa. Beleza? E tem aqui, porque você não consegue contar. Você pega uma régua, uma trena, alguma coisa assim, e mede a pessoa, uma balança em média. E pesa, né? Tá, então, grau de instrução. Agora, beleza. Qualidade de instrução em estado civil. Qualidade. O que é a nominal? A nominal são aquelas que, de início, apresentam uma ordenação possível entre as possíveis respostas. Uma variável que não apresentam, né? Então, a nominal é aquela assim, ó. Qualidade que não tem ordem. Que vai ser, ó. Solteiro e casado. Não tem uma que vem primeiro que a outra. Solteiro e casado. Mesma coisa do feminino e masculino. Entendeu? Agora, no grau de instrução, ó. Primeiro vem ensino fundamental. Depois vem médio. Depois vem superior. Entendeu? Então, esse aqui, ó. É um ordinal. Então, a gente vai pôr aqui, ó. Grau de instrução. E o nominal seria o estado civil. Outro exemplo de ordinal seria, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e aí vai. É tudo que segue uma ordem. Vem de ordinal, tá? Beleza. Então, a gente aprendeu a verificar aí as variáveis estatísticas. Vou deixar para vocês fazerem a página 68. A número 1 já está praticamente feita. O que a gente fez aí, ó. Que é separar. Outra tabela que a gente viu aí anteriormente. Em quantitativo e qualitativo. Tá? Beleza. Então, vou deixar para vocês a página 68. Só fazer ela. Mandar lá no clé. Então, página 68. Beleza, galera? Aí a gente volta na próxima aula com mais explicações. Valeu. Tamo junto. Obrigado. E até mais. Olá, alunos. Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam bem. Semestre está aí já quase na reta final. Quase em termos de férias. Já estamos aí seguindo o junho. Um mês mal começou e já está praticamente na metade, né? Quase na metade. E continuando nossa aula sobre aquele tema que a gente começou na semana passada. Que são algumas dicas de cuidados com a saúde nos estudos EAD. Só relembrando que EAD é ensino à distância. Então, essa aula é uma continuação da aula da semana passada. Se você não viu a aula da semana passada, eu tenho certeza que vocês viram. Mas se não viram, volta lá e assiste. Para vocês entenderem aí o fechamento de raciocínio que a gente vai terminar hoje. Inclusive, espero que a aula da semana passada tenha mudado alguns hábitos de vocês. Alguns alunos até viram me dar feedback. Foi muito legal falar que ajudou. Estão mudando aí alguns hábitos. Mudando algumas coisas. E eu vou dar mais algumas pequenas dicas. Só para dar uma melhorada aí nesse sistema de estudos. E a primeira coisa que eu quero perguntar é... Vocês estão com postura correta? Estão me assistindo aí bonitinho, retinho assim? Se estiver sentado, sem ficar torto. Dá uma olhada aí como está a postura. Já ajeita aí na cadeira, no sofá, na cama, onde vocês estiverem assistindo. Já se ajeita aí para assistir a aula. Para a gente continuar aí com os ensinamentos. Dando uma rápida revisada. Eu passei na semana passada e falei sobre a importância da rotina. Que vocês sempre têm uma rotina. Já tinham no sistema presencial. Quando a gente tinha aula presencialmente. Então, agora no sistema EAD, essa rotina ainda é muito importante. Facilita aí vocês a ter um melhor controle. A se adaptar melhor. Então, a rotina, ela é fundamental. Assim como vocês tinham no sistema presencial. Fala aí da postura. Que na verdade é algo que eu já falo com vocês aí. Desde as nossas aulas presenciais. Vocês deram o quanto eu pego no pé de vocês. Para sentar direito na cadeira do computador. Para ficar aí retinho. Para evitar que no futuro isso cause problemas para vocês. Agora que vocês estão ficando mais tempo em frente de telas. Seja de computador, televisão ou de celular. É importante manter essa postura também. Então, falei aí da importância da postura. Tanto para sentar. Para mexer no celular. Para ficar sentado. Seja para estudar. Para jogar. Para ver um vídeo. Enfim. Sempre manter uma boa postura. Falei da importância de piscar. Que a luz do celular, ela inibe um pouco. O reflexo. O ato involuntário que nós temos de piscar os olhos. Então, por isso, piscar os olhos na hora. Estiver em frente da televisão. Celular ou computador. Para ajudar a lubrificar os olhos. Evitar irritação. Evitar problemas futuros. Na visão de vocês. E. Tinha falado sobre a importância de usar. Celular ou computador. Em ambiente iluminado. Nada de ir para o escurinho do quarto. Apagar as luzes. E ficar só com a tela do celular. Isso cansa muito a tela de vocês. A tela. Descansa muito a visão de vocês. Gera dor de cabeça. E pode gerar problemas futuros na visão. Ok? Só uma relembrada rápida. Vamos seguir a partir daqui. Essa dica aqui. Ela é bem legal. E. Ajuda bastante vocês. Sempre separe um local adequado para os estudos. Na hora que vocês estiverem assistindo as videoaulas. Na hora que vocês estiverem fazendo as tarefas. Ou na hora das conferências. Sempre. Tenham um local. Não precisa ser necessariamente um escritório. Separado para estudos. Seja com uma mesinha. Seja com um espaço onde você possa ficar confortável. E possa focar. Evitem pessoal. Isso ajuda até. A vocês terem. Absorverem melhor os conteúdos. Evitem assistir as videoaulas. Deitados na cama. Evitem participar das conferências. Deitados na cama. Porque. O cérebro tem que entender. Que você está fazendo ali. Uma ação formal. Uma coisa importante. Uma coisa que. Vai levar. Uma atenção. Quando você está na cama. Você está relaxado. O seu cérebro está ali tranquilo. Porque você está. Num ambiente de descanso. Então. Por isso é complicado estudar. No seu ambiente de descanso. Porque o cérebro. Ele confunde um pouco as coisas. E aí. Às vezes. Você não consegue ter aquela atenção. Aquele foco. Que você deveria ter. Na hora de assistir uma aula. Ou de participar de uma conferência. Então. Se você tem uma mesinha. Se você tem um espaço. Onde você pode se sentar. Um espaço que. Não tenha distrações. Eu vou falar sobre isso. Um espaço. Mais formal mesmo. Sempre vá na hora de estudar. Você vai fazer tarefas. Você vai assistir uma videoaula. Você vai participar de uma conferência. Você para aquele lugarzinho ali. Para você sentar adequadamente. E. De preferência. Sempre sentado. Não assistir as aulas deitado. Ou. Andando. Fazendo outras coisas. Tem um momento ali. O seu local adequado para estudar. Então. Evitem a cama de vocês. Na hora de assistir uma videoaula. Na hora de participar de uma conferência. Isso ajuda. A fazer o cérebro entender. Que é algo ali mais sério. Você precisa. Ter mais foco. E cama é lugar de dormir. De relaxar. Isso atrapalha um pouco. Na hora de estudar. Então. Tenha sempre um lugarzinho reservado. Não precisa ser um escritório. Com uma. Com uma super estrutura. Você tem uma mesa. Você tem uma cadeira. E. Se você tem um pouco de silêncio. Consegue se concentrar. Já é um lugar ótimo. Já é um lugar excelente. Mas. Evitar as camas. Tá bom? Principalmente. Na hora de participar das conferências. Das lives. Isso vai ajudar bastante vocês. Façam isso. Quem assiste a aula nas camas. Começa a assistir. Formalzinho. Em um lugar mais adequado. Vocês vão ver que. Vocês absorvem o conteúdo muito mais fácil. Evite distrações. Estudar em casa. É difícil. É ainda mais difícil por isso. Porque. Quando você está ali na escola. Você está ali. Em todo o ambiente. Preparado para isso. Você está ali. Numa sala de aula. Você tem professor. Você tem. Toda uma estrutura. Que te ajuda. A associar que você está. Em um momento de aprendizado. Quando você está em casa. É. É um pouco mais difícil. Porque você tem a sua família em casa. Você tem a televisão. Você tem o celular. Você não tem um professor. Ali na sua frente. Te olhando. Para observar. Se você vai ou não. Ficar se distraindo. Então. No ensino. EAD. É muito importante. Para que vocês tenham esse foco. Isso já ajuda. Com a primeira dica. A lei da rotina. Se você estipulou. Que de tal hora. A tal hora. Você estará estudando. Não faça mais nada. Além de estudar. Estudar pelo celular. Para o computador. Também é um pouco mais difícil. Porque você sabe que. Tem ali os joguinhos. Tem ali as mensagens chegando. Às vezes você está assistindo uma videoaula. Chegou uma mensagem na tela. Evite. Essas distrações. Tenha um foco. Pessoal. O foco. Ele é muito importante. E é o foco. Que leva vocês. Aonde vocês quiserem. Então. Separei. Você. Vou estudar. Das duas às quatro. Das duas às quatro. Não vou ligar a TV. Não vou responder mensagens. Que não sejam importantes. Não vou abrir rede social. Não vou abrir vídeos. Que não sejam importantes para o colégio. Por quê? Porque assim. Você consegue seguir uma linha de raciocínio. Você consegue focar ali nos estudos. Se você para. Está ali. Assistindo. Se você está assistindo essa videoaula agora. Parou para responder uma mensagem. Que não era tão importante. Sua cabeça já vai pensar naquele outro assunto. Já vai desviar do que você está aprendendo aqui. Aí você volta para a videoaula. Até que você. Se situa onde você está. Às vezes você dificilmente pega o raciocínio. Então. Evite distrações. Enquanto vocês estiverem assistindo as videoaulas. Ou estiverem estudando. Estipularia o horário da rotina. Esse horário eu vou estudar. E não vou me distrair contra as coisas. Não ligue a televisão. Por esse local de estudos. É importante ser longe de televisão. E não fique respondendo mensagens. Que não sejam importantes. Na hora dos estudos. Assim como era na sala de aula. Vocês não podiam ficar pegando o celular durante a aula. Tentem fazer isso. Na casa de vocês. Vocês vão ver que o rendimento é muito melhor. Muito maior. E agora vocês estão tendo mais tempo livre. Então não precisa ter pressa. Para responder uma coisa que não é importante. Não precisa ter pressa para jogar. Tudo tem o seu tempo. E vocês estão tendo um pouco mais de tempo. Para se dedicar para essas outras coisas. Então. Na hora dos estudos. Principalmente é de. Evite distrações. Não é porque eu não estou na frente de vocês. Não é porque eu não tenho um professor na frente de vocês. Que vocês podem ficar o tempo todo. Assistindo um vídeo. Parando para ver videoaula. Outra coisa. Não vejo um vídeo aula mexendo no celular. Às vezes você assiste a televisão. E está lá jogando. Respondendo mensagem. Isso não funciona. Na hora de estudar. O foco é para os estudos. Por isso a importância da rotina. Separar um horário fixo. E evite distrações. É uma regra bem clara. Vocês vão ver que vai gerar muito mais resultado. Essa dica aqui pessoal. Eu sempre dou. Principalmente nas aulas de física e química. Quando os alunos começam a assistir aula. Começou a videoaula. Você pega o caderno. Pega a bolsinha. Pega lápis. Pega a caneta. E assiste sempre do lado. Mesmo que não tenha uma tarefa. Naquela videoaula. Você assiste com um caderno e com uma caneta. Para anotar suas dúvidas. Teve uma dúvida durante o vídeo. Anota. Por que? Porque as vezes você está confuso. Não, mas depois eu pergunto para o professor. Amanhã, semana que vem. Chega na hora da conferência. Das lives. Vocês esquecem de perguntar. Então. Aí essa dúvida fica lá na sua cabeça. E futuramente. Quando você voltar naquele conteúdo. Aquela dúvida irá voltar. Então. Começou a assistir a videoaula. Primeira coisa. Caderno e caneta. Anotem as dúvidas de vocês. Por que? Para facilitar. Lembrar da dúvida na hora da live. Da conferência. E está com dúvida. Pode procurar o professor. Não se. Não se acanhem para isso. É importante lembrar vocês. Que vocês não estão sozinhos. Nesse período de estudos. Você tem todos os professores à disposição de vocês. Nós estamos aqui longe. Estamos nas nossas casas. Mas estamos em contato com vocês de diversas formas. Pelo YouTube. Pelas redes sociais. Pelo Google Classroom. Pelo WhatsApp também. Vocês. Todos os grupos dos pais agora. Têm os contatos dos professores. Ficou com dúvida. Vocês têm total liberdade. Vocês podem se sentir super à vontade. De mandar uma mensagem para o professor perguntando. Se vocês me mandarem. Dependendo do horário. Eu não respondo. Porque eu posso estar dormindo. Não me mandem muito tarde. Eu durmo muito cedo. Mas eu tenho certeza que vocês me mandarem aí ao longo do dia. Com certeza eu vou responder vocês. Então. Está com dúvida. Anota. Tira com o professor. Vocês mais uma vez. Não estão sozinhos. Quer desabafar. Quer conversar sobre algo. Do colégio. Está tendo dificuldade em conteúdo. Não está conseguindo aprender aquele conteúdo. Converse com a gente. Pode chegar no WhatsApp. Pode chegar no Google Classroom. Aonde vocês quiserem. Para resolver. Mas não fiquem com dúvidas. Assistiu a videoaula. Está com dúvida. Pausa. Anota aquela dúvida. Se precisar. Volta o vídeo. Não entendeu. Volta o vídeo. Assistiu de novo. Continua não entendendo. Anota a dúvida. E vocês tem aí as conferências. Tem diversos canais para tirar essas dúvidas. Mas essa dica é muito importante. Tirem suas dúvidas com os professores. Nós estamos aqui. Atendendo vocês. Sempre que precisar. Ok. Seguindo para a nossa última dica. E uma. Na verdade. Nem bem uma dica. É uma reflexão para a gente fazer. É. Sairemos desse período ainda mais fortes. Então pessoal. Esse período aí eu tenho certeza. Está ruim para muitas pessoas. Foi algo que pegou a gente de surpresa. Mas vai passar. Não é algo que vai durar para sempre. Esperamos aí o mais breve possível. E tenham aí a consciência de que nós voltaremos melhores do que nós começamos nesse período. Quando vocês voltarem para a sala de aula. Tenho certeza que no primeiro dia de aula. Quando vocês sentarem ali na cadeirinha. Naquela sala de aula. Vocês vão estar extremamente felizes. Vão estar mais. Vocês vão dar mais valor. Valor a esses momentos. Que antes vocês achavam chatos. Às vezes reclamavam. Nossa. Chato. Ter que ir para a escola de novo. Tenho certeza que agora. Que nós passamos por tudo isso. Quando a gente voltar. Vocês vão voltar ainda mais fortes. Vocês vão aprender. Já ter aprendido aí. Sem falar o quanto vocês aprenderam. Vocês aprenderam aí a mexer em ferramentas como o Google Classroom. Aprenderam a responder formulários. A postar atividades. Aprenderam a estudar mais dentro de casa. Até mais foco dentro de casa. E depois que tudo isso passar. Eu tenho certeza que vocês vão valorizar. Nós. Vamos valorizar muito mais. Coisas que antes nós não dávamos tanta importância. Porque parecia ser tão besta. Quanto estarmos juntos na sala de aula presencialmente. Não vejo a hora disso acontecer. Então eu tenho certeza que esse período pessoal. Às vezes vocês podem ficar um pouco triste. Desanimados. Mas vai passar. Com certeza passa. E pensem que depois de tudo isso. Vocês estarão mais fortes ainda. Estarão mais espertos. Os mais experientes. Seremos pessoas muito melhores. Então. De tudo isso. Se a gente pode tirar algo bom. É esse aprendizado nesse período. E mais uma vez. Reforçando. Precisou da gente. Nos procurem sempre que vocês quiserem. Ok? E se colocar essa imagem de super-herói. Para mostrar que seremos mais fortes. Não tão fortes quanto o Hulk. Não tão fortes quanto o Capitão América. Mas desenvolveremos habilidades. Seremos heróis. Tanto quanto alguns desses heróis aí. E é isso pessoal. Uma ótima semana para vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida vocês sabem onde me achar. Qualquer dúvida. Também. Tentem mudar os hábitos de vocês. Por base desses dois vídeos. Desse da semana passada. Tentem mudar pelo menos alguma coisinha. Seja a postura. Seja a rotina. E vocês vão ver que o ensino EAD. Vai ficar mais produtivo. E mais prazeroso. E é isso pessoal. Um forte abraço para vocês. Estou morrendo de saudades. Espero vê-los em breve. E qualquer coisa é só chamar. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.